Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Daymenário e hoje eu resolvi compartilhar com vocês um biscoito de fubá que eu vou fazer na minha casa que ele é super simples, são poucos ingredientes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e vamos lá, bora pro vídeo? E aqui a gente vai iniciar o nosso biscoito. Eu já tenho aqui na minha vasilha uma xícara de fubá de milho, aquele fininho que você usa pra fazer angu ou polenta. Tem uma xícara de farinha de trigo. Vou colocar uma pitadinha de sal. Vou colocar também duas colheres de banha de porco. Você pode utilizar também a manteiga ou a margarina. Aí aqui gente, a gente vai mexer e vai fazer uma farofinha. Aqui eu vou ter que colocar a mão na massa mesmo, tá gente? Eu não tô usando luva porque é pro meu consumo aqui em casa mesmo. Mas se você quiser usar luva na sua casa, você pode usar. Se for fazer pra vender, obviamente tem que usar uma luva, né? Mas já tô com a mão aqui higienizada. Você vai misturar esses ingredientes aqui até formar uma farofinha. Aí você vai incorporando aqui devagar, né? Aí como eu falei, eu tô utilizando banha, mas você pode utilizar a manteiga ou a margarina no lugar, tá? Ou gordura de banha de... Ou então aquela gordura do coco, né? Óleo de coco. Que ele fica como se fosse uma gordura também, você pode utilizar. Vou colocar também o açúcar. Vai amassar como se fosse uma farofinha, tá? Você vai fazer uma farofinha. Você vai incorporando aqui todos esses ingredientes. Vou utilizar a erva doce também, tá? Se você gostar. Esse biscoito é bem simples. São poucos ingredientes, tá? Bem simples, bem prático de fazer. Não fica muito tempo no forno. E eu vou colocar aqui pra vocês na descrição do vídeo todos os ingredientes. Aqui já formou uma farofinha, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui o ovo. Vou colocar também uma colher de café de pó royal, né? De fermento pra bolo. Vou continuar mexendo aqui. E agora a gente vai dar o ponto dele. Vou misturar aqui esse ovo e esse fermento. A gente vai dar o ponto dele com o leite, tá? Vai colocando aqui devagar o leite na sua massa. Olha como que tá ficando, ó. Olha só como que tá ficando a nossa massa. Colocar mais um restinho de leite. E aqui já vai... Acredito que já vai ser o suficiente. Olha só, gente, a nossa massa, olha. Aqui, ó, já tá no ponto. Aqui você já pode enrolar os seus biscoitinhos. Ó, olha como que ficou a nossa massa, tá vendo? Ela desgruda, ó, da mão. E fica bem facinho pra você trabalhar. Pode fazer o formato que você quiser. Aí ficou assim a nossa massa, tá vendo, gente? Agora eu vou modelar aqui as minhas rosquinhas, né? Os meus biscoitinhos. Eu já tô com a minha forma untada aqui, enfarinhada. Eu untei ela e enfariei ela com fubá mesmo, tá? E agora eu vou modelar aqui os meus biscoitinhos, né? As minhas rosquinhas. E você pode modelar no formato que você quiser. Aí a quantidade e o formato, você que vai dizer, tá? Eu peguei mais ou menos uma colher. Vou fazer assim, compridinho, tá vendo? Vou modelar assim, compridinho. E vou fazer assim, ó, no formato de uma rosquinha mesmo. Tá vendo? Você pode fazer no formato que você quiser. Aí você unta levemente a sua mão. E modela aí os seus biscoitinhos. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, gente, eu terminei de modelar aqui, tá? Os nossos biscoitos. Vou colocar aqui no forno, tá? E daqui a pouco eu mostro pra vocês e falo quantos minutos que ficou aqui no meu forno. Tá bom? Aí deixa um espacinho assim entre eles, porque ele vai crescer. O nosso biscoito, ele vai crescer. Olha só, acabei de tirar do forno. Olha como que o nosso biscoito cresceu. É, ficou 15 minutos aqui no meu forno, tá? Se você quiser... Você que conhece o seu forno aí, você vê, né? O tempo que você vai deixar. Eu enfiei uma faquinha nele e ele já tá assado, né? Por dentro. Eu não quis ele muito escuro, não. Mas se você quiser deixar ele mais moreninho, você deixa mais alguns minutinhos, tá? Então, ele ficou assim, gente. Olha só como que ele ficou bonitinho. Ele cresceu. E eu vou tirar ele daqui agora pra mostrar pra vocês. Mais de pertinho. E olha que gracinha que ficou, gente. As nossas rosquinhas de fubá. Ficou muito bonitinho. Rendeu 20, gente. Tá aqui, tá? Eu contei. Rendeu 20 rosquinhas, mas aí depende do tamanho que você vai fazer aí. Ou do formato, né? Se você quiser fazer algum outro tipo de formato, tá bom? Aí deve render mais. Se você fizer menorzinho, né? Já peguei o meu cafezinho aqui. O meu café é chafé, tá, gente? Tá? E eu vou degustar aqui agora a minha rosquinha de fubá. Olha que delícia, gente. Olha como que ela ficou por dentro. Olha. Já tô degustando aqui com o meu cafezinho. Hum. Tá bom. Mas ela ficou muito gostosa. Olha só como que ela ficou macia. Ó, ficou macia. Ficou crocante. Ficou ótimo, gente. Recomendo muito. Façam, tá? São poucos ingredientes. Pouco tempo no forno, né? Econômica. Recomendo muito. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Compartilha essa receita. Faz aí pro dia das mães. Pro café da tarde. Tá bom? Pra sua mãe. Pra aquela visitinha. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho